O carnaval ainda não chegou? O carnaval ainda não chegou? Claro que não, Fátima. Isto é o meu equipamento de ginásio. Daqui a um tempo, tu vais ver, vou ter mais músculos que o Silvestre Stallone. Mais músculos? Sim. Lé, não está assim tão mal? Ah, pois não. Bom, Mariano, como é que eu ia dizer? Acho que... Bem, mãe, se calhar o melhor mesmo é não dizeres nada. Não dizia Coencha, porque ele está um azeiteiro. Estás um azeiteiro. Parece que acabaste de sair de lá da televisão, lá dos filmes da Genefonda, que a minha mãe via. Só de volta às caneleiras. Eu não gastei dinheiro nenhum. Eu pedi coisas emprestadas e isto era do Tomás, isto era do Fábio, isto era... Favariado, não é, Mariano? Se tu tivesses pegado nos troquinhos e fosses comigo à feira de Carcavelos, Mariano, Estavas aí com um patrinho daquele cheio de suegue. Cheio de quê? De suegue. O que é que é suegue? É mandar pausa, Mariano. Mandar o quê? Mariano, e por que é que tu já vais equipados? Ah, então... Porque assim... Escuso de mudar lá nos balneários está cheio de gente e eu não acho muita graça. Ah, mas isso ele tem razão. É que eu já ouvi dizer, já me contaram que eles encontram-se lá todos nos balneários pra coisa e coisa. Oh, oh, oh... Estou lhe a dizer, oh, oh... Andam lá todos nus lá com coisa e coisa... Não, mas tu tens... Venha, Mariano. É que tu és assim com homens, com mulheres? Como é que tu és? Ah, não. Com mulheres o Mariano já é completamente diferente. Aliás, ele até superou aquele problema que ele tinha, não é? Não é? Sei lá, até para quem está a olhar para si? Ou assim, eu é que sei, ele não é fogo. Agora olhou assim para mim de repente, até penso que ele estava a olhar para ti, mas estava a perguntar ao Mariano Fátima. Não, está tudo bem. Coxa, isto não tem a ver com o facto de ser homens ou mulheres. Simplesmente, eu não gosto de estar num sítio fechado com muita gente a transpirar. Já me bastou a despedir do solteiro do Carlos, que se foi do Carlos da Maia. É um primo meu, muito afastado, que nós uma vez fizemos uma despedida de solteiro no Algarve, em Agosto. Oh, Mariano, Mariano, e para que é que servem essas coisas no braço? Ah, isto chama-se optimização de recursos. Assim eu já começo a fazer exercício mesmo antes de chegar ao ginásio. E assim vou ficar com o meu recurso mais depressa. É, foi nos cansados à vista, queres-te dizer? Ao Fátima, temos que apoiar o Mariano Fátima. Oh, está bem, não é? Já não está aqui quem falou. Vamos lá para cima dar uma limpeza a fundo aos quartos. Ah, não vás ao meu. Ah, eu limpei alguma coisa mal, dona Lula. Não, 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 é que eu hoje estive a fazer uma arrumação e não vale a pena. Já está, já está. Ah, então está bem. Claro. Seja. Seja.